Bom dia nação gremista, pessoal, domingo de jogo, jogo importante no campeonato brasileiro, Grêmio Palmeiras, mas não vou falar desse jogo agora nesse vídeo, eu vim falar do Kaiser, Renato Kaiser, sonho do Renato Gaúcho, 24 anos, ponta direita, jogo como centroavante também, mas ele faz a ponta direita, pessoal, como vocês estão vendo no título aí, Renato Kaiser não vai vir mais, eu já vou dizer o porquê, mas pessoal, antes de começar esse conteúdo, peço para você se inscrever no meu canal e ativar as notificações, tamo junto. Pessoal, o Renato Gaúcho pediu o Kaiser mesmo, o Grêmio estava sondando, o Santos também estava na parada, mas o Atlético chegou lá, pagou a multa para o Cruzeiro, o Cruzeiro fez o empréstimo para o Atlético Goianiense até o final de dezembro agora de 2020, 31 de dezembro de 2020, só que o seguinte, pessoal, o Atlético Goianiense não queria liberar, porque o Atlético tinha que pelo menos igualar a proposta do Atlético Paranaense, e eles não igualaram, não chegou nem perto, só que eles estavam enredando porque tinha o contrato de empréstimo até o final desse ano, 31 de dezembro de 2020, e eles acharam que podiam ficar com o jogador, mas aí o Cruzeiro recorreu no CNRD, e lá os caras conseguiram fazer as paradas deles e oficializaram a venda para o Atlético Paranense, então o jogador imediatamente tem que ir para o Atlético Paraná, tá, pessoal, mas, cara, eu sinceramente não me vem na cabeça, cara, o Kaiser jogando bola no Grêmio, mesmo se ele, o Renato não muda, cara, agora ele, até, o Renato, o Kaiser já tem 24 anos de idade, mas, sinceramente, o jogador que o Grêmio precisa é de cara grande, cara, o cara é experiente, não digo idade avançada com mais de 30, a gente precisa de cara bom, cara, cara bom que chegue ali, fara de jogo, velho, a gente precisa de centroavante de nome, de ponta, de ponta também de nome, não adianta trazer, cara, o Renato, o Kaiser ficou um bom tempo parado agora, de conseguir jogar 5 jogos, se eu não me engano, brasileiro, inclusive jogou hoje contra Atlético Mineiro, não tem necessidade, não tem, não tem necessidade, cara, barra, o Renato não muda, não muda, mas, pessoal, vamos ficar tranquilos, tá, o Renato Kaiser não vai vir para o Grêmio, menos mal, pessoal, menos mal, eu não gosto muito do futebol dele, tá, ele é bom para jogar no Atlético Goianiense ali, depois ele vem para cá, uma camiseta pesada, não diminuindo o Atlético Goianiense, né, mas, não, 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 a gente precisa de cara de nome, tá, que chegue em Porto Alegre e farde e não sinta o peso da camiseta, é esses caras que a gente precisa, tá, pessoal, podem ficar tranquilos, o Renato Kaiser não vai vir, tá, pessoal, é isso aí, galera, daqui a pouquinho tem jogo contra o Palmeiras, né, e vamos ver o que vai dar, tá, Nação Grêmista? Tamo junto!